Bom dia galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, eu sou o Daniel Oliveira se você é novo por aqui seja muito bem vindo hoje estou no município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina se você não viu o nosso vídeo anterior, é o vídeo número 1, esse é o vídeo número 2 vou deixar o link aqui embaixo, onde a gente mostra algumas grutas bem conhecidas para vocês aqui ao fundo a gente tem a BR-052, próximo mais ou menos do quilômetro 249, 250 existe a Cachoeira do Ferro 2, é uma cachoeira que não precisa de guia para conhecer passou a pontezinha, vai ter uma placa escrito Cachoeira do Ferro Doido, que rasgou tudo vai ter uma pontezinha, depois da pontezinha, do seu lado direito, tem um recuo onde a gente pode deixar o carro e conhecer a cachoeira, eu conheci a Dona Tereza, ela mora aqui próximo ela que vai levar até a gente ali para ver a cachoeira a cachoeira, ela é banhada pelo rio do ferro doido, mas o rio está seco, então a gente não vai conseguir ver as quedas de água, mas quando tem chuva, isso aqui fica um volume muito bonito então a gente vai até ali, vai levar o drone, vai filmar o cânion para vocês, mostrar um pouco aqui da cachoeira, do leito do rio e mostrar também um pouco do Morro do Chapéu desse município que ele tem muitas coisas que pertencem a Chapada Diamantina olha lá galera, aquela lá é a ponte de referência, como eu comentei para vocês e onde eu estou andando aqui, é tudo leito do rio como vocês podem ver, ele está seco, tem uns pocinhos bem rasos então a gente está caminhando em cima do leito do rio, para chegar no cânion para a gente ver as quedas do alto, são formadas várias quedas aqui na época da chuva mas como a gente está na estiagem da chuva, então é bem provável que a gente não consiga ver nenhuma queda mas está valendo a visita, vou mostrar para vocês, deixar mais uma dica aí do que fazer na Chapada essa parte galera, estou aqui mostrando para vocês, pode haver um pouquinho de água aqui é realmente onde desce a enxurrada, onde desce realmente o rio do ferro doido e forma a queda da cachoeira mais a frente, a gente vai descer da beiradinha, levantar o drone para vocês verem então quando chove bastante, isso aqui vira uma queda estrondosa muita gente vem aqui fazer as fotos, infelizmente a gente pegou a época da seca né mas Dona Tereza está ali, diz que qualquer chuvinha, isso aqui já vira uma queda muito volumosa mas vamos para uma explorada aí, tem que estar fazendo umas fotos bacanas porque é queda a gente não vai achar né a gente vai achar né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Saindo da Cachoeira do Ferro Doido, partiu Vila do Ventura, chegando lá eu conto um pouquinho mais da história pra vocês e explico também como chega, é um lugar que tem uma história muito bacana e eu vou compartilhar com vocês. Partiu, Vila do Ventura! É isso aí galera, chegamos na Vila do Ventura, aqui atrás de mim tem uma igrejinha, como todos sabem, geralmente nas vilas, povoadinhos sempre tem uma igrejinha, saímos da Cachoeira do Ferro Doido, pegamos a 052, aproximadamente no quilômetro 243 a gente entrou. É bem facinho, partindo do centro de Morro do Chapéu até aqui dá uns 45 quilômetros, mas como a gente estava na Cachoeira do Ferro Doido, viemos direto. Não há necessidade de voltar ao centro, só seguir o sentido de Salvador, dá mais ou menos uma média uns 15 quilômetros até a entrada da cidade, vocês vão ver a placa Vila Ventura, é descendo a Serra do Angelim, terminou de descer, vamos ter uma bifurcação a nossa direita, Vila do Ventura. Partindo da estrada de terra até aqui tem mais ou menos uns 8 km, né, rapidinho. A vila é pequenininha, né, ela surgiu no ano de 1840, quando o pessoal refugiado de lençóis vieram para cá, se instalaram aqui e aqui foi descoberto diamantes e se eu não me engano carboneto, isso chamou a atenção dos garimpeiros, então muitas pessoas migraram para cá, né, hoje a vila está em ruína, alguns moradores ainda, mas uma grande parte das casas está em ruínas. A visita na Vila do Ventura não precisa ser guiada, né, eu mencionei, é uma estrada de terra de 8 km, aquela terra é razoavelmente boa, tem bastante buraco, uma estrada com bastante cascada, mas é tranquilo para se chegar aqui. É interessante que há um casarão aqui na cidade que ele ainda está preservado, ele é de uma família italiana, família Crassi, né, normalmente do século XX. Ele está em perfeitas condições ainda, vou mostrar lá para vocês. É um rolê alternativo para quem estiver visitando a Chapada, pode acrescentar aí a Vila do Ventura, principalmente quem vem aqui na região do Morro do Chapéu. Eu sei que partindo aqui da Vila do Ventura, a gente consegue acessar a Cachoeira do Ventura, é aproximadamente quatro quilômetros de ida, né, e quatro quilômetros de volta, uma média de umas duas horas a duas horas e meia aí de trilha, mas a gente não vai lá porque ela está seca, né, ela fica com um volume de água perceptível na época de chuva, beleza? E aí fica uma dica para vocês aí, aventureiros. Música Aqui na Vila do Ventura, parece que o tempo ele demora a passar, pessoal bem tranquilo, as casinhas simples, pessoal bem humilde, né, e ao fundo a gente consegue ver algumas ruínas, muitas o mato já cobriu, conversando com os moradores aqui, não é possível uma quantidade enorme, porque o mato já cobriu muita coisa, mas o que tem a gente vai mostrar para vocês aí. Música Aqui ao fundo, galera, a gente consegue ver esse casarão branco e azul, ele é da família, pertenceu à família Grassi, se eu não me engano assim que se pronuncia, se tiver errado me corrigem aqui quem conhece um pouco da história da Vila do Ventura, eles são uma família italiana, né, vieram para cá mais ou menos por quase início do século 20, e ele ainda se encontra totalmente preservado, né, a gente consegue dar uma olhadinha aqui, foi até feito uma reforma recente aqui, ó, mas é isso aí, vou mostrar um pouco mais aí para vocês. Música É isso aí, galera, saí da Vila do Ventura e vim direto aqui para o Morrão, né, esse aqui, eu quero ver o que o pessoal diz, né, quando eu estou pesquisando, eu estou pesquisando, é o ponto mais alto do município aqui de Morro do Chapéu, né, aqui atrás tem várias torres de internet, telefone, né, vocês podem ver aqui o fundo, ó, e daqui muita gente vem aqui aqui para contemplar o cor do sol, né, e é interessante que a gente tem uma vista bem vasta, né, da cidade, consegue ver as estradas de terra, e o que me chamou bastante atenção é a quantidade daqueles, acho que é giracatavento, né, de energia eólica, né, meu, é muito, 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 a gente consegue ver alguns pela estrada, quando a gente porta a Chapada Diamantina, mas não nessa abundância toda, eu vou mostrar para vocês um pouco daqui. É isso aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo, mas não acabou por aqui, estou saindo de morro, do Chapéu, retornando para Irecê, né, esse foi o nosso segundo vídeo aqui na Chapada Diamantina, mas ainda temos muita coisa para mostrar para vocês, não deixem de se inscrever, dá o seu like aí para a gente, no próximo vídeo eu vou mostrar as pinturas rupestres aqui em Morro do Chapéu mesmo, vai ter uma sequência bacana de vídeo aqui da região, Gruta dos Brejões, vamos tentar fazer rapel, né, entre outros pontos turísticos aí, que a gente vai estar trazendo de novidade para vocês que acompanham o canal. Deixa nos comentários aí, se você conhece a região, o que você gostaria de ver nos nossos vídeos da Chapada, e quem sabe a gente retorna uma próxima vez e mostra mais coisas bacanas aí. E se você conhece Morro do Chapéu, deixando nos comentários aqui o que você achou, a gente soube que é uma das cidades mais frias de toda a Chapada, né, há relatos aí de 6, 7 graus, ela se dá por ser fria por causa da sua altitude, mas é isso aí galera, fiquem todos aí com Deus, um grande abraço e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Só vamos!